Buenas gente, boa! E aí? Chegando aí pra dar as notícias, o que que tem acontecido, a gente ficou de dar o retorno logo depois da primeira consulta que a gente teve com o oncologista, né? Só que acabou que ele pediu vários outros exames e a gente não tinha muito o que falar. A gente só conversou com ele e tal, então por isso que a gente demorou um pouquinho mais pra dar essas notícias. E só recapitulando um pouquinho, pra quem não tá caindo paraquedas aqui e não sabe o que que tá acontecendo, pode dar uma olhadinha nos últimos dois vídeos. Eu tive um probleminha que a gente descobriu lá em Salta, na Argentina, eu descobri um tumor maligno no testículo e aí foi toda aquela correria, já fiz cirurgia e tudo mais, mas isso tudo já tá explicado nos outros dois vídeos, né? Um principal exame que o doutor, o oncologista, o médico oncologista tinha solicitado foi um imuno estoquímico, também na peça que foi no testículo que foi removido, né? Pra ver se teve vascularização do tumor, se o tumor tinha ido para as veias. Se ele tivesse ido para as veias, ele teria espalhado pro resto do corpo. E a gente tava esperando então essa imuno estoquímica, demorou um pouquinho mais pra sair, e aí nesse resultado deu que ele não teve vascularização. Graças a Deus! Então assim, a chance, como não teve vascularização, o tumor não se espalhou tanto assim no organismo, a chance de ter uma recidiva é bem menor. Então com essa chance bem diminuída de ter uma recidiva, aí o doutor, junto, na verdade é uma decisão compartilhada, ele disse, junto com nós, foi decidido que não vai ser feito uma quimioterapia, porque até então a gente tava na dúvida se seria feita uma sessão de quimioterapia ou não, seria uma sessão de profilaxia, que ele chamou. Preventiva, né? Porque a princípio o tumor estaria no testículo, que foi removido, ele estaria encapsulado lá, mas ele pode sim se espalhar pro resto do corpo. Como não teve vascularização, então foi optado por não fazer a quimioterapia. E estamos curados. Meu Deus, gente. Sério, que alívio. É, mas assim, aquela coisa, né? Tipo, sim, é um alívio, é muito bom a gente não precisar fazer a quimioterapia, porque ela detona com o corpo e tal, é toda aquela coisa que todo mundo sabe como é que funciona, né? Mas tem aquela sombrinha. Mesmo sem a vascularização, mesmo assim, a gente, eu posso ter uma recidiva. As chances são muito pequenas de voltar em alguma outra parte do corpo, mas elas existem. Ele falou mais ou menos uns 98% de chance que estaria 100% curado. Dois, só que uns 2 a 3% ali ele diz que pode sim voltar, infelizmente. Esses 2 ou 3% ali ele vai nos acompanhar aí por alguns anos, dessa chance, essa pulguinha ali que talvez vai incomodar um pouquinho por um tempo. Mas, tipo, a chance é muito pequena, mas ela existe. E aí por causa disso, agora a cada 3, inicialmente a cada 3 meses a gente sempre tem que fazer um acompanhamento, fazer novamente as tomografias, fazer os exames de sangue e tal, pra ver se não tem nada de anormal e aí pra ver, pra ir acompanhando de perto, né? Pra conseguir pegar, se tiver uma recidiva, uma recidiva seria se voltar em alguma outra parte do corpo, esse câncer, aí a gente tem como tratar ele logo no início. Por isso, esse acompanhamento bem de perto. E um detalhe bem importante nessa questão do acompanhamento agora, que o doutor estava comentando com nós, é que o bom, o ideal seria a gente fazer esses exames sempre no mesmo local. Ou seja, nós fizemos as tomografias aqui em Pelotas, a gente fez os exames aqui no laboratório em Pelotas, o ideal seria pra que de cada 3 em 3 meses, ou depois mesmo que passe esse tempo, a gente faça os exames no mesmo lugar. Por quê? Porque ele vai fazer um comparativo. O oncologista, ele vai sempre comparar o último exame com o próximo que a gente vai fazer, pra poder ver ali como é que tá a questão toda, né? Sim, porque isso pode dar uma... Tu faz o exame em um outro equipamento, num outro laboratório, ou outra cidade, diferente, ele pode... sei lá, o equipamento pode não ter a mesma qualidade, e aí pode dar uma manchinha, às vezes recendo o próprio equipamento, e aí a gente já fica naquela dúvida e não consegue fazer o comparativo tão bem. Aí o doutor pediu para que sempre, se possível, a gente possa fazer as tomografias no mesmo laboratório sempre, pra ele ter esses comparativos. Que a gente fez a tomografia do abdômen, do tórax e do crânio. E aí agora os próximos, ele tem sempre um... Onde comparar, pra saber a próxima e a anterior, se teve alguma diferença. É muito importante isso, ele nos falou. E aí, isso influencia, de certa forma... Um pouco a nossa forma de vida, né? O nosso... na nossa forma de vida. No nosso planejamento com relação a viver na estrada, né? Mas isso a gente vai ter que planejar mais potente. É, isso a gente vai ver agora como é que vai ser. Sim, é, mas isso é uma coisa que vai influenciar no nosso planejamento, né, pro ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Porque, inicialmente, ele falou que ele gosta de fazer essas consultas a cada três meses. Pelo menos umas dois ou três meses, vai ser de três em três meses. Mais próximos, né? Mais próximos. Depois ele passa pra quatro, quatro meses. E depois de meio em meio ano. E aí, acho que depois de cinco anos, aí talvez é um pouco mais espaçado ainda. Nesses próximos três meses, até março, a gente vai ficar aqui se recuperando ainda. Até porque a cirurgia, bem ou mal, não tá 100% recuperada. Eu já tô conseguindo caminhar e tal, tudo normal. Mas não tá 100%, né? Até teve... Inclusive... Inclusive, depois de uns 15, 20 dias da cirurgia, por algum motivo, ela deu uma infeccionada. Teve um ponto ali que... A princípio foi no ponto. A gente voltou lá no doutor que fez a cirurgia. Ele deu um antibiótico. Agora até já terminei o antibiótico. Já secou. No mesmo dia que eu comecei a tomar antibiótico, já deu uma secadinha. Ele já secou tudo certinho. Mas deu uma infeccionadinha. E eu acho que eu comecei a fazer um pouquinho mais de força na hora de levantar. Não que eu esteja trabalhando, não. Mas no levantar da cama e tal. Gente, eu não coloquei ele pra lavar a louça ainda. Pra ele não fazer força. Né, amor? É. Mas aí já começou a doer um pouquinho mais. Isso depois de uns 20 dias da cirurgia. Parece que aí eu comecei... Sei lá, se eu comecei a forçar mais. Mesmo que sem querer. Aí ele já começou a doer um pouquinho mais. Então eu tenho que respeitar ainda bastante o repouso. Então esses próximos 3 meses aí vai ser de repouso quase que absoluto nessa parte. Não vai dar pra ficar correndo e saracoteando pra um lado e pra outro. Até pela questão de hérnia também, né? É, exatamente. Daqui a pouco faz esforço demais, pode dar alguma hérnia também. E o que a gente não quer é que apareça qualquer tipo de problema, né? É. Até o próximo check-up a gente vai ficar aqui por pelotas bem de boa. Até porque a gente precisa... Vão ter que fazer dinheiro agora de um jeito ou de outro e vão ter que fazer dinheiro. Então esses primeiros 3 meses a gente vai focar bastante nessa questão aí também. Tem um projetinho que talvez ele entre... Na verdade já nos falaram que vai entrar. Talvez seja agora em janeiro, fevereiro. Um projetinho de 1, 2 meses. Um frila que a gente chama, né? Talvez se eu pegar esse projetinho aí já vai ser bom que eu consegui dar uma desopilada na cabeça e trabalhar e conseguir fazer um pouquinho de dinheiro. E também a gente tá pensando em alguma coisa relacionada ao virão do mundo, algum projeto aí que a gente tá pensando em fazer. Mas conforme as coisas também forem andando, a gente vai compartilhando aí tudo com vocês. E falando nessa questão que entrou esse assunto agora, a questão que a gente fez tudo em particular, a questão financeira. Algumas pessoas naquele primeiro vídeo que a gente subiu, as pessoas comentaram Ah, por que que não fez pelo SUS? O SUS é muito bom. Teve vários comentários sobre isso, assim. O SUS ele realmente é muito bom, a gente tá com acompanhamento aqui com o SUS também. Logo que a gente chegou no Brasil, o primeiro lugar que a gente foi, foi no SUS, foi no postinho aqui. E só que a gente já, a gente tá na fila desde então pra fazer a cirurgia pelo SUS. Isso faz agora... Mais de um mês. Já faz mais de um mês, já faz uns 30 e poucos dias. E a gente ainda não foi chamado pra fazer a primeira consulta com o urologista. Sendo que entrou na prioridade 1 lá e tal, 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 tal. O SUS é bom, mas nesse caso a gente não tinha como esperar. A chance de dar uma metástase por demorar a fazer a cirurgia pra remover o testículo ali era muito grande. A gente não tinha como esperar. Se fosse chamado nesse meio tempo, a gente teria feito a cirurgia pelo SUS sem problemas nenhum. Inclusive, depois a gente já encaminhou, pra fazer uma possível quimioterapia, a gente encaminhou pelo SUS também. Essa, a princípio, seria mais rápido. Apesar de não ter sido chamado ainda, essa testa seria mais rápido. Se a gente fosse necessário fazer a quimioterapia, muito provavelmente a gente faria pelo SUS daí. Ou seja, a gente tá acompanhando pelo SUS, só que como tinha que ser rápido, era um caso... Tipo, se fosse uma dor na coluna lá, eu aguentaria um ano lá, não tem problema, né? Não é que não tem problema, lógico, também é ruim, mas a gente não saberia que aquilo ali poderia matar, poderia dar um problema maior por esperar um pouquinho, né? Nesse caso, a gente não tinha como esperar e, cara, dinheiro a gente vê depois. É claro que depois chega e também é complicado, mas não tinha como esperar. Realmente não tinha como esperar e a gente fez particular por causa disso. Não por ser SUS, né? Não por ser SUS. Com certeza não foi por ser SUS e sim só porque não tinha como a gente esperar nesse caso. Exato. Há uma espera aí de... a gente nem sabia quanto tempo ia levar, quando eu levasse dois meses. Já passou de um mês, a gente não foi chamado nem pra primeira consulta, né? E agora o Maicon já tá com a cirurgia feita e já está se recuperando. É, exatamente. Então não tem... esse caso não tinha... nós não tínhamos como... Graças a Deus a gente tinha reservinha ali que a gente pôde utilizar pra isso. Agora a gente tem que dar um jeito de fazer dinheiro pra botar essa reserva num lugar de novo ali. A gente tem que dar um jeito de fazer essa reserva, voltar ao que ela era antes, pra gente poder ficar mais tranquilo até da cabeça, né? Exato. Cada um tem uma forma de trabalhar, a gente consegue ficar mais tranquilo. De algum jeito a gente vai ter que repor essa reserva. Mas nesse caso a gente não... só não... cara, a gente não tinha como esperar. E aí, graças a Deus a gente tinha como e fez. Então só pra acrescentar, porque como algumas pessoas comentaram, né? A gente achou também interessante compartilhar o porquê, né? Das coisas aconteceram da forma como aconteceram, né? Sim. Eu acho que são essas as notícias desse vídeo. E agora a gente ainda não sabe o que vai ser daqui pra frente. Por exemplo, os primeiros três meses vai ser aqui pra trabalhar e recuperar e tal, tal, tal. E depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Estamos com planos e algumas coisas em mente. Estamos pensando. Vamos ver como é que as coisas... Como é que é o ditado daquele vamos por partes? Vamos por partes, como ele ia ver aqui, né? Então vamos focar aí nos primeiros três meses. E enfim, a gente vai compartilhando aí tudo com vocês. A gente não poderia deixar de agradecer todas as mensagens que a gente tem recebido desde que a gente compartilhou aí essa notícia com vocês. Cara, foi demais, assim. Isso ajuda muito, com certeza. Muito, 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 muito. Tipo, às vezes, só de tu ler assim e tu ver que tem tanta gente torcendo pela gente, tanta gente demonstrando. Pessoas que param o que estão fazendo pra escrever uma mensagem, tentar te dar um apoio ali. Não tem como a gente agradecer de uma... Fica aí o nosso muito obrigado, com certeza ajuda muito. E graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus a gente vai conseguir aí passar esse Natal, esse final de ano mais tranquilos. Porque, meu Deus. É. Enfim, mas a gente tá muito, muito mais aliviado agora. Claro que é que nem o Michael comentou, agora é uma coisa que a gente vai ter que... Não é uma coisa que a gente esquece, né? É uma coisa que a gente agora tem que dar aquela atenção, tem que ficar... Cuidar disso, né? Mas pelo menos aquilo não tá, digamos, não está no corpo mais. É. Mas o doutor disse, ah, tu tá curado, é vida normal. Aí até perguntando sobre alimentação e tal, a origem do porquê veio esse câncer, ele disse, cara, não tem um motivo específico. Isso acontece porque acontece. Ele disse que não tem estudos, não tem nada relacionado à alimentação. Talvez um pouquinho, talvez tivesse algumas estatísticas que apontasse um pouquinho pra genética, mas nós não, pelo menos que a gente saiba, na família não tem nada, nenhum câncer assim, desse sentido, na família. E ele disse que agora é vida normal. É isso que a gente queria compartilhar aí com vocês, desejar a todos já um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, a gente volta aqui e deseja. É, o Virando Mundo não acabou, esses três meses que a gente vai ficar por aqui. A ideia não é mais ficar falando sobre isso, isso é um caso que aconteceu agora, agora é bola pra frente, vamos tocar a vida aqui, vamos fazer, a gente vai fazer alguns vídeos, talvez não três por semana, talvez um por semana, vamos tentar manter. A gente não quer que o canal pare. Não, não, o Virando Mundo não vai parar nesse período, a gente vai tentar subir pelo menos um vídeo por semana, sei lá, a gente não sabe nem do que, vamos ter que analisar. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas a princípio, sobre esse assunto, agora, a não ser que tenham notícias diferentes, mas esse assunto está mais ou menos encerrado, né? É, ou às vezes o pessoal tiver alguma dúvida também, porque isso não é uma coisa que é muito falada, e agora como a gente abordou esse assunto aqui no canal, a gente vê como pessoas se identificam, né? se a gente teve, de repente a gente fala sobre isso ou não, mas enfim, nesse vídeo era isso, para passar as boas notícias para vocês. Ah, e até só a nível de curiosidade, aí o pessoal não perguntou, mas até a vida sexual, ao princípio, está normal, isso funciona tudo normal, já estamos conseguindo fazer uns testes, aí está tudo normal, está tudo funcionando. Já estamos no treinamento para ver se vem o herdeiro, né? É, esses testes, daqui a três meses que a gente vai ver, você vai poder fazer um espermograma para saber se o outro testículo que ficou está funcionando normal em termos de criação de espermotador. A gente ainda vem comentar sobre esse assunto aqui, falando. É isso, e mais cenas para a nossa próxima, o câncer está eliminado, agora tem que começar a ver essas outras partes só, né? É, de repente é interessante sim compartilhar isso com o pessoal, mas vamos vendo como é que vai ser. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Mas eu ainda... Está encerrando que já faz tempo, né? Deixa eu falar um pouquinho. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, né? Logo nisso que a gente falou, primeiras vezes, ah, teve um carocinho no testículo, e descobriu, não sei o quê. Eu só fiquei imaginando a maioria dos homens que assistiram dando uma olhada para ver se não tinha também, né? Foi quem aí? Só comenta aí, quem aí que não deu uma testada para ver se não tinha um carocinho também? Que foi lá e foi... E deu uma testada para ver. Eu te aposto que muitos devem ter testado. É importante fazer esse tipo, né? Isso pode... Digamos, se o Mike não tivesse descobrido a tempo, se tivesse deixado, se sabendo que tem ali, se lá, a primeira vez quando ele descobriu, que ele sentiu, se não tivesse feito nada, se tivesse deixado, se nós ainda estivéssemos viajando, ia chegar a um ponto que, tipo, talvez não tivesse mais o que fazer. Então, a importância de... Se tu viu que tem algo errado, corre atrás e tenta se ver, né? É, não fica com vergonha. Cara, não tem vergonha nenhuma nisso aí. Não tem vergonha nenhuma. Isso aí tem que pegar e tem que verificar logo. Eu não sou muito de ir a médico. Raramente detesto ter que tomar algum remédio. Mas quando tem que tomar, a gente toma. E quando tem que ir a médico, a gente vai. Não tem conversa. Então, cara, não tenha vergonha disso. Porque se eu tivesse ficado com vergonha, não tivesse falado nada para a Jéssica, e não tivesse ido no médico, cara, provavelmente eu estaria com um problema bem maior agora. Muito provavelmente já teria uma metástase. porque se não cura aquilo ali rapidinho, vai dar metástase e vai para outra parte do corpo. E aí o problema começa a ficar bem mais sério, né? Então, cara, não tenha vergonha. A princípio eu até falei com os médicos lá, a questão da próstese. Eu ainda me escapei do dedinho. Então, isso. Mas, cara, se tivesse que fazer também não teria problema. O negócio é isso, cara. Não tem vergonha nenhuma nisso daí. É isso aí. É isso, então? É isso? É isso. Mais alguma coisa? Não, acho que agora é isso. Provavelmente a gente se vê de alguma forma para desejar um feliz ano novo para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Certo, Maíra? Certo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.